Vamos para o Rio, bom dia, Rodrigo Viga. Bom dia, professor Deleval, bom dia, ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um crime aconteceu agora há pouco, na verdade, dois crimes. Um casal foi assassinado, foi morto dentro de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, uma área emergente aqui do Rio de Janeiro há alguns anos. Segundo a polícia do Rio de Janeiro, um homem e uma mulher, bandidos armados, subiram até o oitavo andar desse hotel Transamerica Prime e executaram essas duas pessoas. As primeiras informações que vêm da polícia, Deleval, ouvinte da Jovem Pan, é que uma delas, no caso um homem que teria 38 anos de idade, teria ligação com a contravenção com o jogo do bicho. E na Zona Oeste também, só que em Santa Cruz, aqui na capital, bandidos tentaram incendiar dois ônibus agora há pouco na região de Santa Cruz. Seria uma represária a uma ação policial que aconteceu mais cedo, dentro da favela do Rola, que vitimou um suposto bandido, Deleval. É? Dentro do hotel. Ah, mas também ligado no jogo do bicho. Olha só. Todo jeito a violência no Rio é sempre notícia no Jornal da Manhã. Vamos aguardar a notícia boa aí do Rio um dia, viu, Vila? Amanhã tem feriado, Deleval. É, é bom. Gosto para os Cristos.